No último episódio recebemos a triste notícia que Perebinha Júnior foi pego no exame antidoping. O resultado de momento pede aí uma punição para o nosso garoto de ao menos um mês até que o resultado seja realmente analisado e o julgamento seja feito. Perebinha Júnior no momento não pode jogar por nenhum time da Série A, Série B, Série C ou Série D do futebol brasileiro e muito menos estrangeiro. A CBF apenas deixou claro que ele pode treinar na base de algum time. Enquanto esse resultado não sai eu continuo acreditando na versão do Perebinha Júnior de que ele jamais usou algo ilícito para ter benefício próprio e ter aí uma vantagem em relação a seus adversários. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Enquanto aguardamos esse resultado ali, Perebinha Júnior vai treinar aqui no CT do Sub-15 do Atlético Cearense. É o único time aí que disponibilizou esse treinamento para a gente, já que ele não pode treinar com o time principal do esporte e nem da base. Ele teve que mudar de estado, teve que vir aqui para o Ceará e vamos ver o que a gente consegue fazer até sair esse julgamento. E, molecada, estamos aí com o Perebinha Júnior para ir treinando, né? A gente tem que se manter em forma para assim que sair o julgamento, esperando que seja uma notícia boa, Perebinha possa estar voltando para o futebol. E ele está começando bem, ó. Treino ali, primeira passagem. Bora, bora, na segunda. Tem que ir saindo fora dos cones. Perebinha está meio ansioso. Bora, moleque. Mais uma boa pontuação. Vai passando pelos cones. Perebinha Júnior de novo. Bora, bora, bora. Segue firme, mano. Ih, caraca, passei batidão. Vai. Boa, garoto. Concentra, Perebinha. Vamos seguir treinando para a gente manter a forma e vai ser provado que o Perebinha é inocente. Eu acredito, mano. Quase conseguimos a nota máxima. Não adianta. Não adianta ser prata. A gente tem que manter uma taça de ouro ali para mostrar o nosso condicionamento. Mas vamos seguir, hein? Mais um treinamento, rapaziada. Esse aí troca de passes, ó. Vai tranquilo. Para fazer aquela tabelinha marota, né? Mostrar que o time sim, cara, ó. Tem entrosamento. Perebinha aí com os garotos do Atlético Cearense. Time que, se eu não me engano, está sem divisão ou está na quarta divisão. Quem é torcedor do Atlético Cearense, comenta aí. O único time que aceitou aqui o Perebinha fazer esse treinamento. Os caras acreditam no nosso futebol, acreditam na nossa verdade. O Perebinha é inocente. E ele treina, treina na moral. Mas erramos o passe. Medalha de prata novamente. E agora é no alvo, hein, rapaziada. Bora, Perebinha Júnior. Acerta o primeiro alvo. Boa, bateu de canhota. Vamos agora de direita. Tranquilo, hein? Buscar o canto alto agora, molecada. Chute forte, Perebinha. Nossa, caraca. Isolamos, moleque. Mais uma colocada, colocada. No meio não adianta, né, Perebinha? Tem que ser no alvo. Vamos acertar aquele vermelhinho, ó. Nossa, papai, acertamos. Mas não foi gol, então não conta. Perebinha vem buscando essa, vai ter mais uma chance. Bate, garoto. Bota lá dentro. Tem mais, tem mais. Bora buscar essa nota máxima. Acertando ali o canto baixo. De boa, mas acabou. Só medalha de bronze. Troféu de bronze. Aí, molecada. Agora treinamento de cruzamento, hein? Perebinha Júnior mandou no alvo. Tem que acertar ali aquela placa, né? Simulando alguém que tá recebendo o passe. Perebinha tá de boa. Tentar acertar. Opa, agora é com jogador de verdade. E... Ah, cara. A bola saiu do quadrado, né? Do quadrante ali, ó. Capricha, Perebinha. Ah, cara. Eu tô mandando muito forte, véi. Treinamento, um CT de treinamento modesto, mas a gente tem que agradecer o Atlético Cearense, né? Os caras ali, ó, tão com a trave de pau. Não é nem a baliza normal, né? Do futebol. Mas é isso. Perebinha começou num time assim, né, cara? Num time de bairro e foi crescendo. O Atlético Cearense é um time famoso aí do futebol brasileiro. Tem, tem seus tratos, né? Não é, obviamente, não é um time famosão ali como os outros times nordestinos que a gente conhece. Mas é um time que tá sempre aparecendo. E o Perebinha agradece esse apoio. Agora tem que caprichar no R2, Perebinha. Cruzamento com curva, moleque. Só que eu peguei mal pra caramba. Cruzamento não é o forte do Perebinha. Dribbling velocidade agora, hein, molecada? Bora, bora, Perebinha. Perebinha capricha no chute. Boa, garoto. Mais uma. Velocidade do Perebinha. Pode caprichar colocado. Excelente. Finalização é o nosso. A gente tem que seguir forte, né? Tem que seguir treinando e acreditando no julgamento ali pro Perebinha voltar a jogar futebol. Aqui tem mais uma, garoto. Capricha, Perebinha. Boa, moleque. Só vai. Mais uma, mais uma, pericão. Bateu colocado. Pegou mal pra caramba. Tem mais dois chutes. Dribbling velocidade. Pericão. Aí sim, hein, papai? Tirou do goleiro. Vem, Perebinha. Vamos, vamos, vamos. O goleiro não saiu. Perebinha. Bota lá dentro. Último chute. Velocidade máxima. Todo mundo carregando. Todo mundo correndo atrás. Perebinha. Aguardo dele. Mas não conseguimos o ouro novamente. Agora pra receber esse passe, hein, rapaziada? Perebinha. Bota na rede. Aí é treinamento tranquilo, né? Agora com uma barra. Acertando o tapa. E a bola lá dentro. Vamos ver. Opa, mais um obstáculo ali. Bola no Perebinha. Rede. Finalização top. E agora com marcação. Nossa, que bola, hein? Deixou o Perebinha naquela finalização de categoria. Dominando mais uma e guardando. Tá perfeito até agora. E aqui não tem impedimento, né? Nesse treinamento. Pode tocar sempre, ó. Marcação passou ali. Bola pro Perebinha. Bora, 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 mano. Último, último, último. Faz, faz, faz. Ai, conseguimos. Nossa, primeiro troféu de ouro. E agora é cobrança colocada do Pericão, hein? Bora, moleque. Capricha, Perebinha. Pra bater ali na gaveta. Vem, meu garoto. Excelente bola. Mais uma, rapaziada. Mirou no outro ângulo. Os de vermelho valem mais ponto. Valem muito mais. Vamos bater no azul agora. Tranquilo, Perebinha. Aquela colocaidinha, hein? Tira do goleiro. Boa. Acertou também. Goleiro ali também. Vou te falar, né? Ele é muito ruim. Mais uma no ângulo de cima. Da direita. Ai, cara. Erramos o chute, mano. Vamos lá de novo. Bate muito forte. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Isso, garoto. Quase, quase. Medalha de ouro. Troféu de ouro. E agora, treinamento de lançamento. Olha o Perebinha aí, rapaziada. Só na categoria, ó. Treinando o time inteiro. Os moleques da base aí do Atlético Cearense tem qualidade, ó. Todo mundo acertando o passe. Perebinha mata ela na caixa e já dá aquela fatiada bonita. E só vai. Ah, erraram o primeiro. E, cara, vai dar nota. Nota prata. Aí sim, mano. Aprendi o treinamento, ó. Tem que dar uma penteada ali e depois chutar. Mas acerta o alvo, Perebinha. Boa, moleque. Agora com o alvo. Dá aquela penteadinha. Ah, cara, eu fiz errado, mano. Eu tinha que fazer o drible. Bora de novo. Isso, garoto. Passou pelo obstáculo. E botou bola na rede. Faltam 10 segundos. Agora com o zagueiro. Penteou, bateu. Hum! Olha onde o Perebinha acertou, moleque. Quer matar o zagueiro. Vai, garoto. Errei de novo. Caraca, velho. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Ajeita essa, moleque. Vai no cantinho. Boa. Mais uma, Perebinha. Mais uma, mais uma. Vem, vem, vem. Com o goleiro. Bati de canhota tá ruim, né? Mas pelo menos a gente consegue a medalha, o troféu de prata. Seguimos aguardando. Mais um dia de treinamento aí pro Perebinha. Bola na área. Ih, rapaz. Cara, tá meio desanimado, hein, Perebinha. Vamos caprichar, meu garoto. Aí, faz. Boa. Bola. Ah, mas ela saiu do quadrante e não conta, né? Vamos cruzar mais certo pro Perebinha. Agora foi. Nossa. Bateu ainda no travessão. Como disse o Silvio Luiz, literalmente agora, né? No pau. Porque ali é um gol de madeira. Boa, Perebinha. De novo. Mais uma com ele. Tem marcação em cima. Será que o Perebinha ganha? Ah, cara. Mandei muito baixo. Tem que caprichar pra ele. Vai, meu camisa 11. Primeira trave. Perebinha. Cabeceio bonito. E já garantimos a prata. Vai ter mais uma bola. E essa tá difícil, hein. O Perebinha tá chegando lá de trás. Mandei na primeira trave pro camisa 7. Mais uma chance. A última agora, né? Vai, 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 vai. Ai, nossa senhora. O maluco pegou de voleio, cara. Último treinamento, rapaziada. Cavadinha. Perebinha, Perebinha. Excelente ali. Bora, mano. Tem tempo, hein. Tem que cavar rapidinho. Cara, a bola bateu em cima, mané. Vai, Perebinha. Ui, garoto. Só erramos o alvo. Conseguimos passar pelo obstáculo. Aí, Perebinha. Excelente. Agora bateu. Foi de canhota ainda, mano. Essa é a mais fácil, né? De frente é tranquilo. Acerta o alvo. Mais uma agora com o goleiro. Vem quente, vem quente. Toma. Toma que é de graça. Mais uma, Perebinha. Bora, bora, bora. Conseguiu o ouro. Vai, vai, meu garoto. Último. Último de todos. Vem goleiro, vem goleiro. Toma. Mais um. E faltou isso aqui, mano. Ou conseguiu? Cara, faltou isso aqui pra gente conseguir a medalha de ouro. Passe um, dois agora, hein. Último treino, cara. Eu acredito que seja. Vai o Perebinha na mosca, na moral. Bora pra mais um. Tabelinha de novo. Recebeu na frente. Bateu e mais um alvo atingido. Por enquanto, todos ali são os azuis. Recebe, Perebinha. Vamos bater mais alto agora. Cara, não saiu alto, mas pelo menos acertou o alvo. Aí o Perebinha. Ajeita, garoto de cavadinha. Caraca, mano. A bola vai pra fora. Bora, Perebinha. Recebe o passe, garoto. Chumbo grosso pra fora. Caraca, tá faltando capricho, hein, Perebinha. Tem que tocar de primeira ali. Não adianta dominar. O cara ali tá pra... Mano, o maluco ali do triângulo, ele tá só pra ajeitar pra gente. Aí o Perebinha domina. Vem. Hum, boa, moleque. Aí sim, Perebinha, no alvo. Recebe mais uma. Vamos lá no alvo. Ai, errei, cara. Mas pelo menos foi gol. Recebe de volta, Perebinha. Agora com o goleiro. Ai, cara, mais alto, mano. Mas pelo menos aí o troféu de prata. E, mano, se liga que maneiro. A gente conseguiu aí negociar diretamente com o nosso advogado e o sistema ali do futebol cearense. E os caras autorizaram um amistoso. O Perebinha Júnior vai defender aí o time sub-20 do Atlético Cearense nesse jogo aqui, nesse campo amador. E, cara, eu acho que a gente vai lavar a égua, né? O Perebinha vai se destacar bastante nesse jogo. E bora ver. Depois dessa partida aí, já vai dar um mês, né? Da nossa punição. E o nosso advogado tentando um efeito suspensivo. Bora ver se realmente vai dar certo. Tinha tudo pra dar certo no último episódio. Mas acabou que os caras não aceitaram, né? O Perebinha ainda, por enquanto, jogando praticamente no futebol amador. Então bora lá, hein, mano? Fazer esse amistoso aqui. Perebinha Júnior tem que se manter em forma. A gente passou o mês inteiro treinando agora um joguinho, né? Pra ele não perder o condicionamento. É verdade que o adversário é muito fraco. Sub-15, sub-20 aí do Aldax. Mas o Perebinha Júnior tá nesse esquema. Lembrando que a gente tá jogando no melhor patch da história pra PES 2021. Link aqui na descrição. 100% atualizado. Tem Série A, Série B, Série C. Tem times de Série D, times sem divisão. Cara, completasso. E, obviamente, tem os times europeus, sul-americanos. Tem Premier League, La Liga. O que você imaginar. Qualquer coisa, mano. Me chama lá no Instagram. Se você tiver uma dúvida, tem o patch aí também pra PES 2017. PES 2013. E tudo 100% também. Além do patch pra EA e FC. Galera que curte o FIFA. E olha o Perebinha Júnior. Metendo bola na rede. Cara, se der espaço, a gente vai lavar a égua. O foco aqui é, obviamente, meter muito o gol. O Perebinha Júnior é um cara profissional, né? Um jogador profissional de futebol. Vamos lá, mano. Vamos lá, time. Bora que bora. O Perebinha tem que se manter concentrado aqui nas quatro linhas e deixar o resto pro nosso advogado. Aqui, bola bateu no travessão. O Perebinha pressiona. Vai pra cima deles. O Perebinha ajeitou pra perna esquerda aí. Guardou mais um. Vai lá pra torcida, ó. O moleque, mano, tá tipo o Ronaldinho Gaúcho quando foi preso e jogou lá no time da prisão lá no Paraguai. Cara, aqui, mano, o negócio dele é jogar futebol. O que faz ele ser feliz é jogar futebol. E olha a alegria do cara. A gente vai conseguir esse efeito suspensivo ali. A gente vai conseguir voltar a jogar futebol profissional. Boa, Perebinha. Escorou o garoto. Já tá de passagem, moleque. Já dominou. Tentou ajeitar. Ih, olha só. Puxou pra perna direita. Aí bate forte, mas vai pra fora. Aí, Perebinha. Protegendo no corpo. Juizão sai da frente. Olha a galera aí. Olha a galera. Todo mundo, mano. Ah, vai falar que você nunca viu um jogo ou nunca jogou numa pelada aí do campo da sua cidade ou do interior. Mano, é muito maneiro. O Perebinha tá tentando passar aí por todo mundo. Torcida encheu aqui, né? Todo mundo querendo ver um jogador profissional realmente em campo. E o Perebinha tá se dedicando. Ele não tá fazendo corpo mole. Ele tá indo nas jogadas. Tá buscando. E aí, mano. Isso terminou o primeiro tempo. O Perebinha guardou os dois. O cara tá mostrando, né? Que apesar do treinamento, você ficar muito tempo sem jogar, fica fora de ritmo. Ele tá bem cansado, mas o foco aqui é a gente jogar os 90 minutos pra melhorar ainda mais o condicionamento. Vocês podem perceber, ó. O Perebinha tá meio gordinho, né? Ele tá patolinha, tá forte, mas também tá um pouco gordinho. Ih, cara. Vamos lá, Perebinha. Segundo tempo. Opa. Olha o zagueirão. Volta ela no goleiro, Perebinha. E aí o time escapa. O Perebinha já pediu o passe e veio. E veio. É agora o Perecão ajeitou. Bateu. E meteu o hat-trick. Perebinha júnior. O terceiro dele. O terceiro do time do Atlético Cearense. Aí a torcida ao fundo que é maneiro, né, cara? Esse estádio... Mano, esse pet tem mais de mil estádios. E tem esse estádio aí, ó. Pra lembrar aqueles campos realmente não profissionais, né? Amadores aí do nosso futebol brasileiro. Que tem em toda cidadezinha. Todo arraial tem um desses. E é maneiro demais. O Perebinha vai ganhando essa. Agora soltou a bola. Meteu um bolão, hein? Pode bater. Ele guarda com a assistência de Perebinha júnior. O quarto. E o zagueiro entregou a sopa. O Perebinha tomou. Vem goleiro, vem goleiro, vem goleiro. Vai, Perebinha. Na trave. Caraca. Eu fiz uma dancinha pra cima do goleiro aí. Tô de sacanagem, né? Tem que jogar sério. Vamos lá, time. Vamos. Boa bola. Agora a Perebinha só ajeita. Na trave de novo. E o goleiro ficou olhando pra ela. O Perebinha não tá nem aí. Vai pra cima, mano. Mete o quarto gol. Vamos, time. Vamos, time. Perebinha pede o cruzamento. Sobe de cabeça. Vai sobrar com o Atlético. Ainda a Perebinha na parada. Ajeitou pra perna esquerda. E botou lá dentro no cantinho. Vamos lá pra torcida. Vamos lá pra galera. Vai pra galera, Perebinha. 4x0. Aliás, 6x05 do Perebinha. Caraca. Que isso, mano. Jogando aí, entre aspas, né? No futebol amador. Um time de uma divisão inferior. Cheio de catado ali. Você tá vendo que tem jogador barbado aí, né? Não é só o sub-20. Tem jogador amador também nos times. E acabou o jogo. Perebinha, mano. Mostra que sim. Ainda tá afiado. Ainda um jogador profissional. E quando pega um time sub-20 misturado com jogadores ali, amadores. É óbvio que ele vai fazer a festa, né? Vai sobrar muita jogada aí pra ele. 6x0. E olha só, manos. Durante esse tempo ali do Perebinha jogando e treinando lá no Atlético Cearense, o esporte perdeu a liderança. Fez algumas partidas e tá com 68 pontos, faltando dois jogos pro fim da Série B. E o julgamento do Perebinha tá marcado pra hoje. Então, caso a gente seja liberado, ele volta aí, faltando duas rodadas pro fim. Se não for liberado, aí um abraço, né? Aí a gente não participa mais da Série B e sei lá se vai participar do futebol. O time perdeu, ó. Empatou pro coxa e perdeu por 1x0 pro time do Fortaleza. E é agora ou nunca, mano. Vamos torcer aí pro Perebinha dar tudo certo e ele voltar. Mas isso é no próximo episódio. Vocês querem que o Perebinha tente o efeito suspensivo mais essa vez e consiga finalmente voltar a jogar? Ou vocês acham que ele não joga? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa o like se tá curtindo. Tamo junto. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch. É o mais completo e imersivo pra PES 2021. Série A, Série B, Série C. Tem times da Série D. Tem times aí da quinta divisão, né? Entre aspas, times que não estão em nenhuma divisão, como é o caso do Ibis. E tem a imersão de todos os europeus. Mais de 160 treinadores. Mais de mil estádios. Como um desses que vocês viram. Um estádio modesto, muito divertido de jogar lá. Tem mais de 160 treinadores. Mais de 20 narrações brasileiras. E mais de 16 mil faces. Vamos lá. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Máááááá.